Falando um pouco dos momentos de Corinthians e São Paulo, como é que eles vão chegar para esse confronto? O Corinthians, como o Tirondi adiantou, está com 10 jogos de invencibilidade, 7 vitórias, 3 empates, e mesmo com a saída do Roger Guedes, o Lucha está se virando. No São Paulo, a gente vinha aqui algumas semanas falando do bom momento do Dorival no time, e aí, principalmente depois da classificação contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, e a goleada contra o Santos em casa, no Morumbi, mas aí desde então o negócio ficou difícil, nos últimos 5 jogos foram 4 derrotas. E aí, Tirondi, comparando essas sequências, o Corinthians vai chegar mais favorito para o São Paulo nesse jogo da semana que vem na Copa do Brasil? Ele já é mais favorito, ele virou muito favorito depois que ele ganhou em casa por 2x1, e agora tem 10 jogos de invencibilidade nas costas. O São Paulo tem um jogo muito difícil na quinta-feira, aliás, o jogo de quinta-feira, se o Dorival era bom, que ele tivesse visto todos os jogos dessa terça-feira, com muita atenção, para saber como se conseguiram classificações. E aí eu vou pegar dois jogos, a gente vai falar daqui a pouco do Inter e River. Jogo do Corinthians, como que se conseguiu a classificação? Como que o Corinthians conseguiu a classificação? Provavelmente fazendo o que o São Lourenço vai fazer no Morumbi. Vai se fechar, vai deixar o São Paulo ficar com a bola o tempo todo, como o Corinthians deixou o Nils, e o Nils fica lá tocando aquela bolinha, que foi mais ou menos o que o São Paulo fez contra o Atlético Mineiro e contra o Bahia. E não aconteceu nada, empatou um, perdeu outro. Então a receita da classificação do São Lourenço está aí, considerando que o São Lourenço é ainda uma defesa melhor do que a do Corinthians. Tomou 13 gols em 25 jogos, é a melhor defesa da Argentina, tem o melhor goleiro da Argentina. Então esse é o primeiro ensinamento, vai precisar arranjar alguma outra forma de agredir o adversário que não a que tem feito, esse é um. E o outro é o jogo do Inter. Como que o Inter conseguiu seus dois gols contra o poderosíssimo River Plate para chegar à decisão por pênaltis? Em bola parada. O São Paulo não faz um gol de bola parada há 500 anos, acho que com o Dorival não fez nenhum até hoje. Não tem jogada de bola parada. E com bola parada você fura retrancas, é simplesmente isso. Com bola parada, muito mais às vezes do que com toque de bola, você consegue furar retranca. O São Paulo não vive um bom momento, apesar da chegada dos reforços aí. Esses caras não podem jogar na quinta-feira, talvez joguem contra o Corinthians. E quando você olha o cenário, claramente o Corinthians é favorito nesse confronto hoje. Embora os corintianos gostem de ficar no papel de quarta-força, de não sei o quê, essa história já mudou, né gente? Não dá para dizer que um time que não perde há 10 jogos e outro que não ganha 5, que o que não perde há 10 jogos já tem uma vantagem de 1x0 no placar, ou de 2x1, não é favorito no confronto e vai jogar fora de casa, é verdade, mas com toda a pressão nas costas do São Paulo. Então, evidentemente o Corinthians é favorito e o São Paulo precisa, foi o que eu falei, achar alternativas. Dorival teve aí 4, 3, 4 dias para nesses treinos todos, achar alternativas para o time vazar a defesa do São Lourenço, precisa da vitória, e vazar a defesa do Corinthians, precisa da vitória. Não é um momento simples, o que não segura, o que estanca uma crise no São Paulo é que chegaram o Lucas e o Ramos Rodrigues e tem no imaginário das pessoas que esses caras vão entrar em campo e resolver. Por enquanto, só um entrou meio campo e até jogou bem, meio tempo até jogou bem, e o outro não se sabe nem quando vai entrar. Mesmo assim, Mília, eu tenho o sentido dos torcedores são paulinos, que eu tenho mais contato assim, que eles estão com essa esperança desses dois reforços aí, ainda muito alta. É, porque o São Paulo deu uma desantada, né, uma desantada. Então, você tem dois jogadores, que são jogadores muito acima da média, que chegam e podem dar uma agitada no time e na maneira de jogar, e na maneira de ir para frente. São dois jogadores muito ofensivos, né, verticais. Então, acho que a torcida está corretamente animada, eu estaria também. E pensando no Corinthians, é ruim, porque, sim, eu concordo com o Tironi, o Corinthians é favorito, mas eu diria que é ligeiramente favorito, porque o Corinthians não está jogando bem. O São Paulo encaixa um jogo, assim, tem uma outra maneira de pensar, né, o Corinthians está a dez jogos sem perder, então está chegando o jogo que ele vai perder. São Paulo, a cinco sem ganhar, então está chegando o jogo que o São Paulo vai ganhar. Pode ser esse, né, o Dorival é bom em mata-mata, o Luxemburgo era bom, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, né, desde que ele chegou, o Corinthians vem passando, mas sem jogar muito bem, então, não sei não, eu diria que é um favoritismo bem brando do Corinthians. Vocês, chat, para quem vocês colocam o favoritismo? A gente fez a nossa enquete perguntando... Não, é... Zica reversa da Mili, claramente. Claramente.